Não resta a menor dúvida de que o teatro municipal é uma das maiores joias desse espaço conhecido por Cinelândia, aqui no centro do Rio de Janeiro. Agora, desde a sua inauguração, em 1909, que ele já começou a despontar entre os mais significativos do mundo, trazendo, daquela época até hoje, grandes companhias internacionais para se apresentarem aqui. Agora, detalhe, ele mantém até hoje, em sua fachada, a grafia original, teatro com TH. O edital expedido pelo emblemático prefeito Pereira Passos já indicava, deveria ser inspirado na ópera Garnier de Paris. A grande saia justa ocorreu por conta da concorrência pública, deu empate entre o projeto do francês Alberto Gilbert e o filho do prefeito, Francisco Oliveira Passos. Para evitar, já naquela época, acusações de nepotismo, a solução política encontrada foi a fusão dos dois projetos, que resultaram no prédio que vemos hoje. Seu requinte resultou na sofisticação do popular carnaval, tendo abrigado edições anuais dos bailes mais chiques já realizados, entre 1937 a 1975. Também foi palco dos disputados concursos de fantasias de luxo, que sempre resultavam em polêmicas disputas entre Clóvis Bornai e o Zacarla. Até astros internacionais vinham ao Rio de Janeiro, como Kirk Douglas, que veio com seu figurino do filme Spartacus, grande produção cinematográfica da época. E os artistas do Teatro Municipal não se apresentam só lá dentro, não? Os artistas populares também aproveitam a sua fama, a sua história, aqui no entorno. Scott Fraga é um deles, tudo bem, Scott? Olá, tudo bem? Você escuta muitas histórias aqui, trabalhando, apresentando sua arte aqui na porta do Teatro Municipal? Sim, essa é a parte mais recompensadora, assim, desse trabalho. O que que te contaram de mais interessante aqui sobre a história do teatro? Então, é uma história, num dos aniversários do teatro, veio umas senhoras, ela tem cento e alguma coisa de ano, então ela conta uma história numa época que o teatro não era para qualquer um, não era para todos. Era um teatro só para uma determinada classe e um determinado povo e ela tinha umas recordações muito tristes, porque ela cozinhou durante a vida dela inteira aqui embaixo. Nessa escada aqui, ela cozinha dele? No teatro, segundo ele, o filho dela contou, funcionava uma coisinha onde trabalhavam os negros e quem serviam eram os pardos e nem os negros não podiam chegar a subir sequer a parte para servir a comida que faziam. A última grande reforma foi em 2008, justamente para marcar o centenário do Teatro Municipal. Nesta ocasião, a águia e o entorno ganharam tons dourados. O objetivo era definitivamente caracterizar o Teatro Municipal como uma joia nacional.